Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receita? Então vamos lá, eu vou colocar aqui gente na minha panelinha uma colher bem cheia de amido de maizena, um copo de leite, eu tô usando a medida do copo de requeijão, meia colherzinha de adoçante, pode ser açúcar, tá? E se vocês quiserem colocar aqui também um pouquinho de sal, fique bem tarde. Agora eu vou misturar aqui um pouquinho. Agora gente, eu vou levar isso aqui para o fogo, para engrossar, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês. Então, vamos lá, vamos lá. Agora que eu tenho uma vasilinha, eu vou colocar aqui dentro. Vou deixar aqui esfriando um pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto. Agora gente, eu vou jogar aqui um pouquinho de canela em pó. Deixei esfriar um pouquinho, agora eu vou... É só comer, né gente? Tá aí gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo, um abraço para todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo. Hum, ficou delicioso. E aí E aí Luiz